Olá, sejam todos bem-vindos, o programa está começando. E ó, toda quarta-feira a mesma coisa, o horário é às 13 horas ao vivo, tem reprise também, você pode nos acompanhar às 19h30, vale a pena inclusive, viu, porque aqui passam todas as informações que interessam a nossa comunidade, viu. Aliás, eu quero começar mostrando uma imagem para moradores de Soretama, de uma operação policial que aconteceu ontem, foi ontem à tarde, finalzinho da noite, homens que estavam envolvidos com o tráfico de drogas acabaram sendo levados para a cadeia. Não, questão judicial, né, você lembra bem, né, caso de menores de idade, eles são menores e estavam consumindo o negócio? E de acordo com a polícia, quando a polícia chegou no bairro Salvador, na casa desse pessoal aí, ó, encontrou esse monte de coisa, ó, revólveres, munições, tinha celular também, tudo lá com eles, além de drogas. E aí é que está um detalhe que eu quero explicar bem. O delegado Fabrício Lucindo, ele está comandando as investigações para finalizar o inquérito desse pessoal todo aí. Lá na casa, no bairro Salvador, onde aconteceu esta operação, os policiais encontraram toucas ninja. E aí é que está o grande detalhe, essa moto também acabou sendo apreendida, ela está já em domínio da polícia. E o negócio é o seguinte, esse pessoal aí está sendo investigado por tráfico de drogas oficialmente. Mas as toucas ninjas que apareceram ali, fez a polícia acreditar que eles podem estar envolvidos em outros crimes. Essas toucas aí, ó, em Soretama, nos últimos dias, a polícia tem registrado casos que relatam roubos diversos e os autores dos roubos estão com o quê? Toucas ninja. Exatamente isso. E agora a polícia quer saber se os quatro estão envolvidos. Os dois maiores foram presos, os menores apreendidos, estão à disposição do Ministério Público, devem seguir para o IASIS, isso se a justiça deixar. Porque outra polêmica na cidade é exatamente as apreensões de menores. Não pode mais fazer apreensão de menor aqui na cidade, pelo menos é a última determinação judicial. Ó, daqui a pouco eu vou falar mais também sobre um caso de perobas. um homem foi abrir a sua porta, hoje de madrugada. De repente, alguém disse assim, é da polícia. Não era não, eram matadores. Ele morreu, a mulher dele acabou ficando gravemente ferida e duas crianças que estavam dentro de casa nada sofreram, estão agora com familiares. Eu vou contar essa história daqui a pouco. É assim, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Lembra do caso de um desaparecido? Estava desaparecido no bairro São José e nós relatamos aqui ontem, eu conversei com uma irmã dele que pediu ajuda para os moradores para encontrar o irmão dela que estava desaparecido. Saiu na madrugada de domingo, foi tomar uns negócios ali na região e não mais voltou. Lembra do caso, não é? Pois é, o corpo dele foi encontrado ontem à noite numa lagoa que fica aqui próxima do bairro Lagoa do Meio, Jardim Laguna. A polícia está investigando o caso e ela não sabe dizer se é afogamento, se não foi afogamento ou se trata-se mesmo de mais um homicídio na nossa região. Põe no ar. Um dia depois do apelo feito pela irmã de Antônio Carlos Amorim pedindo ajuda para encontrar o irmão desaparecido desde o último domingo, a família recebeu uma triste notícia. Numa lagoa que fica entre os bairros Jardim Laguna e Lagoa do Meio, o corpo dele foi encontrado em adiantado estado de decomposição. A busca foi feita pelo irmão que acionou o corpo de bombeiros logo depois de encontrar a vítima, cujo corpo deu entrada no serviço médico legal. A causa da morte ainda não foi divulgada, porém, peritos encontraram um orifício em uma das axilas da vítima. Este foi o segundo caso de desaparecimento que a polícia de Linhares constata e que foram registrados no mesmo dia, no último domingo. Mas nesse, a polícia ainda não sabe dizer se nós estamos diante de mais um homicídio ou afogamento. A irmã revelou a nossa reportagem como foi o desaparecimento e as suspeitas que recaíam sobre o sumiço dele. 4 e 48 foi a última vez que ela viu ele subindo e até hoje a gente não tem notícia. Ele costumava sair e ficar muito tempo fora de casa? Não, ele sempre saía, tomava a serviço dele, a cachaça dele, mas ele sempre voltava em horário de 8 e meia até 9 horas e já estava em casa. Não costumava ficar muito fora de casa? Não, ele nunca ficou fora de casa, passar a noite fora de casa. Por que vocês acham estranha essa saída dele e não voltou até agora? Porque ele nunca teve esse hábito, ele sempre saiu, bebia, mas sempre voltava para casa. Nem na casa da minha mãe, porque eu tenho um pai doente e a gente às vezes pedia para ele dormir lá e ele falava que não, que ele não gostava de dormir fora da casa dele. Então é muito estranho ele ter que sair sem falar no horário daquele e sem retorno nenhum e ninguém vê. E a senhora procurou a polícia, o auxílio da polícia? Eu procurei o auxílio da polícia ontem, primeiro a gente fez a busca, eu e a minha família, procuramos em toda a redondeza da casa dele, aqui perto dos bares, fomos nos bares onde ele frequentava, ninguém viu, alguns bares não estavam abertos no domingo, porque ele frequentava e fomos até uma casa também onde ele frequentava. E essa pessoa falou que não tinha visto ele, que viu ele na sexta-feira. A polícia deve pedir as últimas imagens de João ainda vivo. Ele saiu exatamente por volta das quatro horas da manhã do último domingo da sua residência no bairro São José e depois disso não foi visto com vida. Pois é, João era um morador muito querido lá no bairro São José, onde nós estivemos. A nossa reportagem esteve lá para acompanhar tudo isso. Agora, a polícia está diante de um dilema, porque na verdade a perícia constatou que ele tinha uma perfuração, um orifício, em uma das axilas. Mas não sabe dizer também se foi motivado por tiro, até porque ele já estava em adiantado estado de decomposição, está desaparecido desde o último domingo. Então, essa morte pode ter acontecido no último domingo. Caso que ainda a polícia está investigando, não dá para confirmar nada não, mas nós vamos continuar acompanhando este caso aí. Ó, daqui a pouco, caso de Perobas também. Um morador de Perobas passou por momentos de terror e acabou em morte, inclusive. Hoje de manhã, de madrugada, alguém entrou na casa, no quintal da casa de um dos moradores, lá de Perobas, e anunciou, é polícia. Na verdade, não era polícia. Eram bandidos que atiraram diversas vezes, mataram o dono da casa e a mulher dele ainda está internada no hospital Rio Doce. Eu vou contar essa história daqui a pouco, no Ronda. O negócio é esse. Quem quer ficar muito bem informado, vê o Ronda todos os dias. Gente, o momento que nós estamos vivendo é muito especial com relação à água. Todo mundo sabe disso, né? A ordem é economizar. Até mesmo quem tem grande recurso hídrico está economizando. O momento é esse. A estiagem é muito longa. E sem dúvida alguma, o recado vai ser dado agora para a Sooretama. Ontem eu estive com o Saai de Sooretama. E a informação lá é que na próxima sexta-feira, se não chover, não haverá o fornecimento de água. O município pode entrar, olha só que coisa grave, o município pode entrar em situação de emergência, como em nove municípios do Estado do Espírito Santo. E o próximo pode ser Sooretama. Todas as represas possíveis que abastecem a região, das cinco possíveis, quatro já secaram. Não tem como mais abastecer essa comunidade. Infelizmente, não é? Então a ordem é economizar e torcer para chover. Agora eu tenho uma imagem que, pelo menos, intriga demais. O Rio São José, que eu sempre conheci muito bem pela grande vazão, está... Esse é o Rio São José, né? Está desse jeito. Olha só. Que coisa terrível. Moradores lá de Rio Bananal mandaram fotos para cá. Eu recebi foto também, mas nós temos a imagem do Rio São José, que sempre teve uma grande vazão. Esse rio, ele é conhecido porque abastece tanto a agricultura, né? Como abastece casas também. E, de repente, olha o cenário desolador. E hoje já está até pior, não é? Porque ele está abaixando cada vez mais. Tem rios que já estão totalmente secos. Essa parte aí que você vê, amarelada, ao lado de onde ainda tem água, tudo isso era tomado por água. Olha a situação preocupante. É por isso que nós estamos recebendo essas demandas dos próprios moradores. Fala aí, José, do Rio São José. Está aí, ó. O Rio São José como ele está. É lamentável, não é? Mas é também fruto da grande estiagem que atinge a nossa região. São mais de três meses sem receber chuva. Agora, não é uma peculiaridade de Rio Bananal, de Soretama, não, tá, gente? De Linhares também. Tem imagens chocantes da Lagoa Juparanã. Então, se você é morador de Linhares, aí está pensando assim, ah, não, nós temos 64 lagoas, não vai dar nada, não. Não vai nessa, não, hein? Não vai nessa. Nós precisamos usar água com toda moderação. Indo para o setor de polícia agora, o PM de Goiás, Geogelino, que participou daquela troca de tiros em Bebedouro, onde um cigano acabou morrendo, e o filho dele se apossou de uma arma e atirou contra eles. O último PM que estava se tratando morreu ontem à tarde. A polícia ainda não fechou o inquérito, deve fechar nos próximos dias, mas deve relatar, sim, crime de pistolagem, que teria sido o grande motivador disso tudo. Põe no ar. O sargento da Polícia Militar de Goiás, Geogelino Rodrigues da Silva, de 45 anos, ferido gravemente numa troca de tiros em Bebedouro no último domingo, não resistiu e morreu nesta terça-feira no Hospital Rio Doce. Ele aparece nessas imagens pedindo socorro aos moradores e ao corpo de bombeiros que fez o atendimento. Ferido com vários tiros, Geogelino deu entrada na unidade de saúde em estado crítico. A morte dele foi confirmada pela direção do hospital e logo depois o corpo deu entrada no serviço médico legal do município, onde permanece. Até agora, nenhum familiar do sargento veio à cidade para reclamar o corpo, nem para visitas no Hospital Rio Doce. Geogelino é o segundo PM de Goiás que morreu na troca de tiros constatada na rua Benevenuto Zorzanelli, rua principal de Bebedouro. A versão para o caso relata que os dois PMs, Marcelo e Geogelino, chegaram no distrito e encontraram um homem de prenome Valdeir, cigano, morador da região e o filho dele, que jogava um baralho em uma calçada. Imediatamente, os PMs dispararam matando Valdeir. O filho dele, que não teve o nome divulgado até agora, se apossou de um revólver, atirou no PM Marcelo e depois em Geogelino. Marcelo morreu na hora. Geogelino ainda foi socorrido. Mesmo em estado crítico, ele pediu socorro com medo de morrer. Até agora, a polícia considera o caso como crime de pistolagem. Os dois PMs vieram para a cidade com o intuito de cometer o homicídio. O filho de Valdeir ainda não se apresentou à polícia, o que pode acontecer nesta semana. E, aliás, a polícia deve relatar o filho de Valdeir, que é quem aparece naquela esteira ali, nessa imagem. É muito brutal essa imagem. Pai e filho estavam jogando baralho, o pai acabou sendo alvejado, caiu em cima de uma esteira, como a nossa imagem mostrou. E, lá mesmo, ele ficou caído, morto, já sem vida. O filho dele deve ser relatado como alguém que estava se defendendo. Porque, na verdade, o pai foi alvejado primeiro. E o filho, vendo toda aquela cena ali, não teve outra reação. Ele acabou simplesmente buscando uma alternativa para tentar evitar o que era, já naquele momento, inevitável. E o delegado André Jareta deve relatar isso no inquérito. Só que o inquérito ainda não foi fechado. Ó, daqui a pouco, eu vou voltar e vou relatar o caso de Perobas. A violência, gente, que invade o interior da cidade de Linhares, também chama a atenção. E aí, eu vou contar a história de um casal que estava dentro de casa nessa madrugada. De repente, dois homens chegaram e se anunciaram. É da polícia! Quando, na verdade, não era policial nenhum. Eram bandidos que atiraram diversas vezes. Conto a história daqui a pouco. Olha, compromisso assumido é dívida e eu vou pagar agora. Ontem, eu falei aqui a respeito dos conselheiros tutelares, não é? Que foram eleitos aqui na cidade para atuar nos próximos anos. Eu tenho as imagens das eleições. Nós fizemos matéria, relatamos. Põe no ar aí, nós falamos a respeito disso. E agora eu quero trazer os nomes dos ganhadores, que são dez. São dez conselheiros. Aguinaldo Bernardo foi um dos eleitos nessa eleição aí que eu estou mostrando. Rony Preato Pião, Carlos Augusto Nascimento, Maria Letícia Brandão, Paulo Francisco Soares, Gina Helena Conceição, a Lucivânia Silva Suave, a Ilda Maria Remídio, Velber de Souza Reis e a Claudete Zocatelli. Nessa eleição, que eu estou mostrando a imagem aí, eles foram eleitos e por boa margem de votos. Sabe o que muito me chamou a atenção nessa eleição? Foi que a comunidade participou mais, até porque os conselheiros tutelares são peças fundamentais que auxiliam polícia, Ministério Público, o próprio Poder Judiciário. Tem muita criança aí sob proteção, né? Tem muita criança sob proteção. E, aliás, é muito importante que se diga que tem muitas que foram violentadas. E a violência só parou depois que os conselheiros tutelares entraram em cena. Está vendo como foi importante essa eleição? E agora a margem de votos muito me chamou a atenção. E lembrou que a participação popular foi fundamental. Então, conselheiros tutelares, vocês têm todo o apoio nesse trabalho da TV Sim, Canal 16, do Ronda na TV e o Ronda da Cidade. Olha, eu vou relatar agora um caso realmente dramático. Na madrugada, dois homens foram até Perobas e visitaram a casa de um dos moradores. Chegou, bateu palmas e disse, é da polícia. Na verdade, não era da polícia, não. Eles meteram o pé na porta e atiraram. O dono da casa morreu no local. A esposa dele foi levada para o hospital Rio Doce e está em estado grave. O mais chocante disso é que na casa tinham duas crianças, bebês. Uma de dois anos de idade e outra de dez meses, que estão agora sob proteção da família. Mas a catástrofe foi muito grande. Põe no ar. Desta vez, o cenário do crime foi uma propriedade rural que fica em Perobas, interior de Linhares. O trabalhador rural John Lennon Pereira dos Anjos, de 20 anos de idade, foi morto com diversos tiros na madrugada que passou. Na casa onde John Lennon vivia, a polícia encontrou um cenário de violência e utensílios revirados. Foram vários disparos contra ele e a mulher, Andréia dos Santos, de 26 anos. Ela foi levada para o hospital Rio Doce e o estado de saúde dela, de acordo com médicos, é grave. Na casa, a polícia encontrou dois bebês, um de dois anos e outro de dez meses, que não foram atingidos pelos tiros. Eles foram resgatados pelos familiares e passam bem. A versão para o crime, de acordo com relatos colhidos no local, é de que dois homens chegaram na casa de John Lennon. Bateram palmas, se passando por policiais. O casal não abriu a porta, mas os homens resolveram arrombar, já atirando em John Lennon e a mulher dele. Moradores do entorno disseram que o casal era tranquilo. Não tinha desavenças na região. O caso já está nas mãos do delegado André Jareta, de crimes contra a vida. Que até agora, não tem suspeitos. Pois é, e o corpo de John Lennon deu entrada no departamento médico legal, já está sendo liberado. E a mulher dele ainda está no hospital Rio Doce, está se tratando. Como se mata aqui nesse município, viu gente? É brincadeira. Nós chegamos a exatos 73 homicídios. Tem o encontro de um corpo que foi do João, lá do bairro São José. E que a polícia ainda está investigando. Ela não sabe dizer se nós estamos falando de mais um homicídio. Mas a violência é muito grande. Em relação ao mesmo período do ano passado, já tem 12 casos a mais. Em relação ao ano de 2014. Um ano extremamente violento. Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, se o nosso sublime Deus permitir, eu volto. Até lá. Tchau. Tchau.